É um direito seu de ser. Eu acho mais legal, enfim, que a gente pelo menos use esse tempo que todo mundo está de quarentena para refletir sobre as mudanças que a nossa sociedade, que a nossa, que a humanidade vai passar depois de tudo isso. Mas eu quis muito falar sobre esse assunto porque eu fico vendo e eu mesma não estou dando conta de fazer bolo, de fazer aula, de aprender uma nova língua, de nada disso. Eu estou realmente mais contemplativa e introspectiva e querendo entender de que forma isso tudo vai mexer com a gente e dividir um pouco do que eu passei e do que eu estou passando com vocês com o intuito de verdade de informar. Que eu acho que uma grande, uma parcela muito grande, assim, do problema do coronavírus é a desinformação ou as informações truncadas, né? A gente vê tanta fake news e vê tanta coisa. E aí eu particularmente, até é engraçado que minha mãe um dia me ligou no meio do caos, assim, e falou, ai, minha filha está descansando. Eu falei, mãe, nunca tive tão cansada na minha vida. De tanto que eu falo no telefone, tanto que eu falo e tantos amigos me perguntando tantas coisas, muito por fruto dessa desinformação e das informações truncadas. Por mais que tenha na televisão, no jornal, o tempo todo muita informação, tem muitas dúvidas. Então, eu resolvi, a partir da minha experiência, do que eu estava vivendo, dividir com vocês, porque poderia ajudar de alguma forma, levando informação, levando mais clareza, lucidez, para vocês. E eu quero continuar fazendo isso. Conforme for melhorando, eu quero fazer mais e mais e mais, porque eu acho que isso vai ser muito importante. E um outro assunto que eu acho importante a gente falar é sobre o isolamento domiciliar das pessoas que vão ter sintomas leves a moderados. Essas pessoas, elas não vão para o hospital, porque não é a recomendação ir para o hospital. Mas, ao mesmo tempo, elas vão ficar isoladas em casa e se sentindo mal e tendo que se autocuidar. E quando a gente está acamado, se sentindo mal, a gente não tem forças para fazer nada. Então, muitas vezes, essas pessoas vão se ver nessa situação de ter que se autocuidar, mesmo se sentindo muito mal. Então, você que tem um amigo, um parente, um vizinho, que você soube que está com coronavírus, preste a sua solidariedade de formas diversas. Seja você um vizinho que você possa fazer uma comida em casa e deixar na porta do seu vizinho, seja ligando, seja escrevendo um bilhetinho, fazendo com que a pessoa se sinta amada. Porque o isolamento, ele é social, mas ele não é afetivo. E isso pode matar e deixar a gente pior. Eu, graças a Deus, tive todo tipo de amparo, dessas camadas todas, afetiva, médica, enfim, estrutural. Mas tanta gente não vai ter. E a gente tem que descobrir, nós mesmos, que forma a gente vai poder ajudar as pessoas. Porque não é que a gente está isolado, a gente está preso dentro de casa, que a gente não possa se mobilizar de várias formas para ajudar os próximos. O próximo. Então, seja aderindo a vaquinhas, campanhas que você confie na internet. Ah, Preto, mas eu estou desempregada agora, como é que eu vou... O pouquinho que a gente tem, a gente pode doar. A gente está falando de números desorbitantes. Você pode doar aquilo que você puder doar. O importante também é a gente incentivar um no outro essa cultura de doação. Que o brasileiro já tem muito, mas a gente, por medo com essa doença, o medo paralisa a gente e faz a gente ficar egoísta. E a gente tem que vencer isso, sabe? Não dá, nesse momento, para a gente ser egoísta e pensar só na gente. A gente sabe que a gente tem que se isolar. E isso a gente está fazendo, muita gente está fazendo. E isso é o melhor que a gente pode fazer. Mas existem outras formas, sim, da gente ajudar o próximo, mesmo dentro de casa, no isolamento, na quarentena. Então, reflitam sobre isso. É a hora da gente exercitar esse sentimento em nós, humanidade. A situação é difícil aqui no Brasil, ainda nem ficou tão grave, ainda vai ficar pior. Então, vamos ajudar a quem a gente puder, da maneira que a gente puder. A gente só não pode ficar parado, trancado dentro de casa, sem fazer nada. Dá para ajudar, sim. Cozinhou, fez o seu almoço hoje, divide ele com alguém, bota na porta de alguém. Tem 10 reais para doar, entra numa vaquinha, doa. Tem um amigo que está com o negócio parado, mas ele está fazendo agora delivery, divulga. Várias formas. Acho que é isso. Será que vocês gostaram de eu falar assim no IGTV em vídeo? Se vocês gostaram, eu vou fazer mais, tá? O que eu prefiro falar. Mesmo que eu me confunda, às vezes, eu prefiro ser assim na espontaneidade. E quando sai o texto também, eu escrevo e posto para vocês, tá? O importante é a gente estar junto, se comunicar e se fortalecer na positividade e no amor. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa.